Música Marta Almeida O que é que acontece com esse processo histórico da juventude negra Que constrói essas políticas que chegam até hoje Com deputados, com cepito Como é que chega até agora isso aí? Mais uma vez, boa tarde 20 minutos vai ser pouco para contar todo um legado Vem para cá, vamos para lá Que nós temos e que futuramente, quer dizer Que é repassado cuidadosamente de mãos em mãos E que hoje nós, juventude, compartilhamos com os nossos mais velhos Eu, como eu falei aqui ontem Sou fruto desse processo Muito orgulho Vou repetir as falas de mãe piada Se eu tiver que descer e subir A próxima vida serei mulher negra Do modo mesmo negro Protagonista de fala como sou Não quero outra vida para mim Não escolho Mas disputa Porque essa é a desorganização É a organização Casada por repente Eita, 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 eita Não foi fácil Pensa que todo mundo gostou de mim Eu gosto de mim Pensa que me toleram Mas é desse jeito Nosso tempo Primeiramente, essa missão mais forte que nós temos É diferenciado do processo Da colonização que é tão forte na nossa vida O nosso tempo é africano É da ancestralidade Nós não temos que estar ansiosos Com imediatismo Essa prática deixa para os europeus O sindicato As instituições orgânicas O nosso tempo é o que tem dinheiro É ali, ó Aqui e aqui Por isso a explicação Que há 10 anos de Lei 10.000 Por isso a explicação De mais não sei quantos anos Para a perguntação disso ou daqui É o tempo E é nesse compasso do tempo Que Nalbert Pinheiro Felipe Correira Nos dá essa obrigação Ele dizia Eu ralei Agora tu vai ralar E depois tuas filhas Teus netos vão ralar também Nesse contexto Que nós estamos aqui hoje E contar Essa história de novo O momento nele Vou tentar sim Vai faltar Porque o tempo é curto Até a gente chegar nesse encontro Isso aqui vocês pegam na internet Isso aqui tem na internet Em junho Encontro Nacional de Metode Negra Como é que nós chegamos aqui Com esse protagonismo Com essa inteligência Com esse axé Primeiro veio Nossos primeiros negros Que vieram desse Vem do continente africano Esse continente africano Que enriqueceu As Américas E o continente europeu Esse continente africano Esse racismo Que perdoa Até hoje Nas bases Do sistema capitalista Que é a instalação do homem Pelo próprio homem E que vende o negro A peça mais barata Da carne E aí Essa sustentação E depois Vem A partir da resistência De nossos Nossos chás Nossos chuveiros Nossos quilombolas Na capoeira Esse tripézinho E que dali Vem as irmandades Como se tem aqui Da Boa Morte E tantas outras Tudo esse espaço Tem resistência Até chegarmos Naquilo que os historiadores Os pesquisadores Ou sei lá Como é que conta Aquilo que nos diz Chama de movimento Contemporâneo Político E aí É como nós começamos A sistematizar A imprensa negra Surge Nesse novo contexto Nossos militantes Começam A se organizar Em grupo E aí Paralelo a isso Nós temos A resistência Do samba Dos afoxés Dos nossos baracatuis E tantos outros Dessas manifestações Começamos a Repensar Esse processo Como que Vários Estão Luz Pesquisadores O movimento negro Ou político Ou ideológico Que é sistematizar E denunciar O racismo E desconstruir A democracia E aí São realizados A frente negra Como foi citado Na década De 30 Que é o primeiro partido Do povo negro Primeiro Estabelecido Que traz E dentro Se organiza Mais a frente 70 E aí Paralelo a isso O governo brasileiro Já tem acordos Junto Junto Os organismos internacionais Já é realizado Vários congressos Negros Negros Já tem Nossos pensadores Negros A academia Muitas vezes Nega A história A cidade Nega Mas desde Sempre Pensamos Escrevemos Pontuamos Palestramos Nosso terreiro Nossas primeiras Escolas Nossa primeira Metodologia Nossa primeira Dática Ali Estetulada Até Décnica de Sessão Tão sonhada Décnica de 70 E aí 74 Vai às ruas O nosso Bloco A Filipe Aê Que bloco é esse Eu quero saber É o mundo negro Tanto pra vocês E nós Vamos pra nossa Linda rádio Escutar o Rapa Né Quem não gosta do Rapa Escutaram o Rapa Então sabem cantar Que bloco é esse Eu quero saber Essa música Nunca foi do Rapa Essa música Foi a primeira música E que foi em 74 Que ele é Lessa as ruas Que a gente escuta Pipe na mente Dança e canta Daí fica em contato Como os cabelos Pai Falcão Né Essa música Foi do Rapa E que o jornal Atalho De correr na Bahia Dia seguinte Desse Altas críticas Esses negros Pra que isso Aqui no Brasil Não existe isso Como é que tem coragem Nas ruas Como é que se faz isso Não está E mais E aí nessa perspectiva Em 78 Nas escadarias De São Paulo Nasce O movimento negro unificado Nada qual faz O EP fundou Os fundadores De equidade Vandio que estava aqui Ontem Também fundou Nosso senador Abdias Naicimento fundou Leila Gonzales Se reuniram E foram gritar E denunciar O racismo Nas portas As escadarias Teatro Por que isso Porque se tinha Na década de 70 Primeiro nós tivemos Um grande médico Liga-se E resolveu estudar Nossos crânios E aí ele estuda Diz Os negros não tem alma Esse crânio é assim Isso aqui não pensa É animal mesmo Não tem Ele consegue Mostrar Se pega a medicina E faz lá Um aula E a partir disso aí Cria-se esse mito Cria-se Assim da imperialidade E para completar Na década de 70 Também né Gilberto Freire Jorge Amado E tantos outros Começa a Meclar esse racismo Não E nós não temos nenhum E nossa maior dificuldade É porque nosso querido Rui Barbosa Queima nossas documentações Ele disse Que está não Precisando dessa mancha Que o feminista Queimou Então A nossa maior dificuldade Esses documentos Dos negros E negras Que vieram até aqui Para isso Nós não temos Diferente Do sistema Do nazismo Quando o término O local Os documentos Estavam lá E isso No organismo Internacional Fez o que até hoje A Europa Alemanha Mesmo quebrada Tivesse que pagar As separações Porque a justiça Cobrar isso Uma coisa é ideologia Outra coisa é a vida Como ela é O sistema judiciário Cobre os documentos Está recolhendo Você tem que ter provas Você tem que levar Para grandes tribunais Internacionais E aí E aí Em cima Desse documentos Do organismo Se colocou aí Até hoje Se paga A justiça A Europa Mesmo quebrada Mas ela tem que pagar Faz a judeuzinha Lá vai receber Onde a América Estava aí Esprimendo o nó Para poder pagar a segunda Leva a terceira Para os judeus Que recebe Sua reparação indígena Para hoje Isso é um fato Da história E a partir daí Desse estoque Marcar o racismo Descaradamente A partir Nossa própria academia Sistema da sociologia Da filosofia Da história E tantas outras ciências A partir dos seus escritos Mas Não O Brasil não tem racismo Porque as previsões Era para o Brasil Embranquecer Previsões É que Chegou tanto imigrante Que aqui Não ia ter mais ninguém E a São Paulo de Branco Com o tempo E aqui Embranquecer E nessa perspectiva Nessa mistura De cor Nessa mistura Não Mulher negra Como foi falado É o mulato É o samba É o feijoado O Brasil É o país do carnaval E a partir Do grupo Do Palmares A partir do nosso Salvador Movimento negro Oliveira Silveira Do povo valente Que ele fala No 20 de novembro Dia da consciência Nele Por que? Como o EP Falou aqui Nosso herói Pão Fricano E o movimento negro Se agarra Nessa perspectiva Por que 13 de maio Se no dia 14 de maio Princesa Isabel Esqueceu de assinar Nossas carteiras De trabalho E não temos Políticas públicas Adequadas E as reparações E esse é o Público de debate Não são as políticas De ações afirmativas Eles têm as reparações E o movimento negro Sai às ruas Em 78 Denunciando E fazem essa denúncia Até hoje E daí Os debates Sobrem reparações Que focam Uma parte dos negros E deles não Eu quero também Minha reparação Em dinheiro A próxima parte Diz que não tem condições De a gente realmente Ver como é que ia ser E que a gente vá Pelas Pelas políticas públicas De ações afirmativas E nesse grande debate Aí De políticas públicas O Brasil Vai participando De acordos internacionais Vai participando De encontros Até chegar Em 2002 2001 Em Durba Que é o Gargalo Que é a Conferência Internacional Contra a Xenorfobia E discriminações correlatas Que acontecem em Durba Na África do Sul E a A maior delegação É a brasileira E a relatora Dessa conferência É a Edna Roland Também uma brasileira Que atualmente É gestora No município De Guarulhos Trabalhando Na questão Da sistemática E nessa perspectiva Com todo o avanço Que nós tivemos Com a cúmula Que tivemos antes Lei Caor Carlos Alberto Oliveira Com todo o avanço Que o nosso senador Abdias Nascimento Nosso senador negro Professor Eduardo De Oliveira Na década de vida Já consegue Sair vereador A cidade de São Paulo E falta o CNAP Nós com Marcelo Dias Jurema Batista No Rio de Janeiro Que consegue Ocupar espaço De poder E as candidaturas Negras Começam Porque aí Começa a ser brilhado Paralelamente O negro No espaço Do convívio E quase Toda essa historinha Seria do tempo Não dá tempo De contar Bem contadinho Porque o tempo É curto Eu estou Tentando encurtar Para poder Nós chegarmos Até aí Todo esse Protagonismo Foi de jovens E jovens Militantes Do movimento Negras Gabi Dias Como começou Era jovem Lepec Quando começou Ele falou Que eu sei Era menininho Que fazia Traquinagem Na cadeira Que eu lhe Carlos é Então Toda essa trajetória Que nós temos Foram feitos Por todos os jovens Que foram à frente E aí É muito interessante De contar Essa historinha E agora Eu me lembrei Eu comprei um pedacinho Da historinha Que foi A gente fala Na questão Da habitadura Memória verdade Os jovens Que morreram Mas O pessoal Da comissão Da memória verdade Se esqueceu De contar A historinha Dos nossos Fracinhos Que estavam lá No Araguaia Neleteio Que estavam lá E recebem Com o mamante crioulo Se esqueceu De contar A lenda Do Araguaia Aquela Oswaldão Que dizem Que Cristo andou Pelas Oswaldão Andou Pelas Águas Do Araguaia Isso se conta Isso é contato As pessoas dizem Quem viu aqui O filme Besouro Dizem que Oswaldão Andava pelas Águas Do Araguaia Que ele conseguia Se esconder E ninguém pegava A cabeça Essa é a história Doce Isso é o que se diz Todos jovens E a convenção Da memória Verdade Como essa história Também As pessoas se esquecem No tempo da ditadura Mão de se esconder Nos nossos terreiros Muita política Foi feita No nosso samba Porque ninguém Desconfiado Eu ia lá pra dentro E ali O negociado Pegava Passa a foto Isso é esquecido Isso não é contato Ninguém diz Que mãe menininha Quando foi Hoje Foi estimamento Minha jovem Quando ela recebeu Foi lá Jovem Jovem preta Eu não lembro Isso simplesmente Nós nos esquecemos Só que nós vivemos Um sistema De burocracia De leis Né E a partir daí Nós precisamos Fomentar isso Em política Olha o movimento negro Devolvo todo esse acúmulo Mas vocês precisam Reajustar Em leis Em políticas E programas E a partir de 2003 O governo Lula Com todo esse acúmulo Voltamos lá Depois de 95 Já temos Indo pra marcha Zumbi 300 anos de zumbi Movimento negro Na Brasília Volta Pega todo esse acúmulo E aí O que é que acontece Lula em 2003 Entra E começa Os ajustes Né Vamos Para os acordos Até porque aí É um movimento Queira se tem Queira se tem a ONU Em cima Cobrando Tem as cobranças E nessa perspectiva Nós implementamos A lei 10 mil Nós construímos O plano Da igualdade Édico-racial O plano Da educação Édico-racial O programa Dessa população negra A própria A própria CEPI Demos uma Incorporada Uma fundação Cultural Palmar Que Existia Mas ainda Era Meio Se melhoteu Um pouquinho Com a elasticidade Era no governo Lula E aí Agora O governo Chega e diz Tudo bem Vocês podem ser Protagonistas Da história Vocês querem fazer A juventude Mas Aqui no país A juventude Agora também Tem normatização Tem os programas Voltados Para a juventude E aí Nessa perspectiva Que Como Tudo bem Nós vamos também Entrar aí Nessa Burocratização Também temos A nossa normativa Que aí Se institui O CNJ Secretariação De Juventude Começa A ter institucionalização E até Antes disso Até a década De 80 Até 90 Juventude Era vista Como juventude Estudantil Jovem Era movimento Estudantil As políticas Não É a ONU O dinheiro Vai para a ONU E os demais A gente ficava Ali pelas Espreitadas Até porque Até então Nós tínhamos Grandes impactos Com essa ONU E hoje Está melhor Nós temos O diálogo Já conseguimos Avanço Com a própria Questão Da secretaria De combate Do racismo Da ONU Mas até chegar Nesse protagonismo Ficou muitas dores E muitas Muitas briga Para poder se reconhecer Essa juventude E aí a juventude negra Faz seu encontro Em Lauro de Freire Em 2007 E caiu o sinal Novamente Mas aí vocês viram aqui É o em junho O encontro nacional De juventude negra Porque até então O governo brasileiro Diz Lança os capitais Para a juventude Nós começamos Com as políticas de cota Leita implementada E como é que nós vamos Instrumentalizar nossos jovens Precisamos nos organizar Para mais essa demanda E nessa perspectiva E a partir de 2005 Os vários jovens Começam a se comunicar Nós temos que Ir para essa batalha Nós temos que ir Para esse encontro Nós temos que ir Para esse paralelo E a partir de 2007 Nós passamos Três dias Em jane de 2007 Nós passamos Três dias Em Lauro de Freitas Descubrindo políticas públicas Para a juventude negra Protagonia de militância Aonde nós pegamos Toda essa Esse nosso protagonista Toda essa história Pedimos licença A nossos mais velhos Aonde nós pegamos Existimos os estados Que a juventude negra Ainda continuava Nos bolsões de miséria Nas periferias Continuava sem nome Porque até então A documentação A burocracia dos cartórios Ainda são Ainda não tinha jovens negras Que engravidavam E ficavam Por isso mesmo A questão Da juventude Terreno Discriminada Nas escolas E fizemos O apanhar Das nossas dores Das nossas reivindicações Em ponto de palco E construímos O encontro nacional Da juventude negra Que foi esse Que passamos Três dias Na aula de frentes Na região metropolitana De Salvador E ele foi construído Às duras penas Porque cada jovem Era daqui da Paraíba Quem foi Responsável Foi a regininha A minha atual gestora Da igualdade racial Do estado Então nós saímos Que eram os estados Procurando Como a Luana veio aqui Pesquisando Quem é esse jovem Onde esses jovens Estavam Como é que esses jovens Protoclamam Suas histórias Para poder Chegar na aula de freita Às delegações estaduais E daí A gente conseguir Produzir Um documento Com setecentas Passos Setecentas propostas Nas diversas Nos diversos segmentos Cultura Educação Saúde Gênero Organização sexual Religiosidade Quilombo Moradia Nós fizemos Os diversos Da dão Para chegar Até hoje Mas qual foi O fruto Desse encontro Um documento O empoderamento De jovens Que hoje Estão em diversos Espaços Do controle social Seja de gestão Ou seja De conceitos De fóruns A autoestima Dessa juventude negra Que pode Conhecer a sua história E andar de cabeça E não ter vergonha A denúncia E a campanha Contra o extermínio Da juventude negra E começamos a conversar E a estimular Os outros jovens E conhecer Os nossos segmentos Porque é preto É porque a pele é preta Porque é todo mundo igual Não Você tem jovem Você tem jovem De cinema Jovem de hip hop Jovem de periferia Jovem negra feminista Jovem gay Jovem lésbico Com deficiência Todo pico É todo preto E tudo Cada um costura E nesse dia Vamos sentar Meu povo Para que a gente pudesse E daí surge O Fórum Nacional De Juventude Negra Vou colocar ali Depois Somente o site Depois da minha fala Eu coloco o site E vai aparecer Mas é Conajune Podem colocar no Google Que vocês encontram Onde nós estamos Nos estados Aqui na Paraíba Procure a Priscila Como referência A ideia Regiminha Nós já estamos Porque ela É a articulação De jovem negra Da jovem do negro Da Paraíba Onde tem a rede Jovem Nordeste Mas vão lá Na Secretaria da Mulher Procure a Regiminha Que lá Para a pasta Eu queria questionar Se eu queria Vou fazer um pouquinho Porque nós precisamos De todos e todas vocês Na luta contra a destinação racial Da intolerância religiosa Para que a gente possa Continuar Tocando os tambores Para que a gente continue Dançando Nosso acolhento Para que a gente possa Não ter vergonha Nosso cabelo Para que a gente não possa Ter vergonha Na nossa roupa E principalmente Para que a gente possa Aliviar A angústia De nossas boas Que é muito fofo Porque eu costumo dizer O Zé Bandeirto disse O movimento negro A igreja salva O movimento negro Salva muito mais Nos salva muito mais Resgata vidas Porque a partir Que nós estamos Com a nossa autoestima Quando eu faço Minha limpeza Quando eu faço Essa volta A África A volta A África Não é pegar o navio Voltar ao dia Mas é simplesmente Eu me encontrar No meu terreiro É eu sentar E deitar na esteira Eu pedia Pensa-me Ver minha mãe Chegando ali Esse é nosso encontro Consigo mesmo Porque precisamos De vocês Para o nosso legado Não terminar por aqui Precisamos de outros Jair Estou fazendo E outras Náfras E hoje O que está sendo Construído aí O que mais importante Pelo governo brasileiro Nessa perspectiva É o plano Contra a mortalidade Porque extermina O governo brasileiro Acho que não Extermina Na guerra Na Palestina Na Libra Aqui é mortalidade A violência Contra a juventude Que você está Mexendo por ali Então eu creio Que não deu Para contar a história Do jeito que você gostaria Porque o tempo é curto Não deu Para lembrar aqui Tantas coisas Tantos fatos Que nós teríamos Mas esse aqui É um legado Que nós estamos deixando Para as próximas Gerações Que é um pouco Mas que é muito No processo capitalista Que nós vivemos E que nós só estamos aqui Porque muitos Vieram atrás Para que pudermos Estar aqui Então eu espero Ter contribuído Para esse processo No debate A gente conversa mais Eu vou estar aqui Espero a gente se encontrar aí Nas caminhadas da vida Então Muito achar isso Todo e todo E não basta Ser negro Ou ser negra Temos que ser Pilota Então eu acho que é Tudo e tudo Muito bem Essa foi a Marta Almeida Do Movimento Negro Unificado De Pernambuco Até a próxima Tchau